A bola vai voar em Barueri, você acompanha com a gente as emoções da Superliga Feminina nesta sétima rodada. Timo do Minas no saque, você viu o primeiro saque com a Macris. Deu um pouquinho de sorte ali. Para a equipe de Barueri, né? Rodar a bola no side-out e pontuar também contra ataques e bloqueios. Macris, vem a pancada do defesa da Thais Santos. Vamos, levantamento, Didi, mais uma chance na entrada, que defesa. Temos um rali, que bola boa pode ser agora na deixadinha, salvou ainda o Minas. Vai passar na Didi, de graça, chance para o São Paulo trabalhar. Essa bola aqui na entrada, a pancada deu defesa, a bola não quer cair, a bola não quer cair. De primeira devolve a bola, vem São Paulo, Thais Santos, Didi salvou. Mais uma chance de trás. Para virar, a Bruna acaba com a festa. Para mostrar como se faz, ela veio. Parecia um trator para atropelar o time do São Paulo, 15x7. Mais um saque da Thainara. Vem o bloqueio, a bola não caiu. Didi passou no mergulho, olha o contra-ataque, deu defesa ainda. Temos mais um rali. Carol jogou lá em cima para dificultar a recepção, hein? Olha aí, a pancada e o bloqueio! Ponto do Minas! Didi! Pegando de jeito ali a Laís, que não conseguiu fugir da marcação. Toda a concentração da Mayra. Bola colocadinha. Macris vem a pancada, o bloqueio! É ponto do São Paulo! Loureni fechando a porta! Olha aí! Deve jogar de lente de contato. A Mayane, problema não é a lente. 24x18, é set point. Vem de trás, o bloqueio! Para fechar o primeiro set. Na repetição, você vai ver, bloqueio duplo. Quem pegou ali mesmo foi a Costa. Passando aquele azeite na bola. É a bola com a Thaísa no meio, deu defesa. Jaque de trás. Vem a pancada no bloqueio. Ela vai voltar para a quadra do São Paulo. Jaque de novo na entrada. Salvou mais uma. Jaque vai ter mais uma chance. Pancada e o bloqueio para fora! Loureni! 7x2 para o São Paulo, Varueri. Dificilmente ela utiliza uma China, mas ela acabou usando com a Gataz, uma bola mais curta. Loureni passou, deu defesa, olha a chance do Minas. Na pancada, ele salvou. Ainda não acabou, o São Paulo vai ter a chance. Vai passar essa bola de graça. Olha a oportunidade, jogada e saída de trás. A pancada e o ponto! Ponto do Minas para fechar este set. É a Superliga Feminina para você nessa noite de terça-feira. Didi, Macris, Didi no bloqueio. Ela está viva. É a chance do São Paulo. Na Yemi levantou. Thaís Santos parou no bloqueio. Na Yemi de volta. Dessa vez inverteu. Vem a pancada, o bloqueio. Temos um rali. O levantamento. A costa tentou na passada. Na Yemi chegou. Volta a bola com o time do São Paulo. A pancada de trás. Deu defesa. Macris na deixadinha. A pancada. A bola não cai. Caiu! Ponto do Minas. Carol, gatas! Mas olha, teve que achar uma alternativa ali, hein, Guja? Voltou de graça. Ela mesmo preparou o contra-ataque. Acelerou a passada na China. Didi. Bom saque, hein? Tentou de segunda já que ainda teve reflexo. Voltou nela no ataque. O bloqueio chegou já que evitou que caísse. Na Yemi de trás. São Paulo bateu. Didi. Macris. Acosta! A bola não cai. Ela volta. Que disputa eletrizante. Macris na passada. Carol bateu. Pra fora! Pra fora! O ponto é do São Paulo Barueri. Que disputa eletrizante. Olha, esta bola da Mayra. Essa aí tem que ir pro manual do voleibol. Pra mostrar. É assim que se salva uma bola, Guja. Bruna no saque. Que pancada. Na Yemi. Vem o ataque. Tentou. Deu bola boa. Não, 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 não. Ponto! Ponto do Minas! No erro de ataque do time do São Paulo. O Minas fecha o jogo em 3-7 a 0, Guja.